Opa, galerinha do canal Nilton Gomes oficial! Estamos aqui hoje com ele, a paixão do Brasil para um bate-bola maravilhoso, ele, Cristiano Neves! Opa, alô Brasil! Cristiano Neves mais uma vez aqui passando para trocar ideia aqui, bater um papo aqui com meu amigo, produtor, Nilton Gomes! É isso aí galera, e vamos fazer algumas perguntas aqui, porque os fãs precisam saber como é que anda a vida do Cristiano Neves, né? Cristiano, fala aqui para os seus fãs, desse seu trabalho novo agora, que você está produzindo agora, fazendo esse CD novo, que pelo que eu vi está muito bom, música nova, quase todas as composições suas, fala um pouquinho para os seus fãs, como que vai ser esse trabalho seu? Exatamente, é você que curte o meu trabalho aí em todos os grupos do WhatsApp, viu? A mulherada aí que curte o Cristiano Neves aí, está chorando muito com minhas músicas novas, você vê gente falando aí, ô Cristiano, estou aqui chorando com tua música nova, ô meu Deus! É, não estou fazendo ninguém sofrer não, viu? Tem uma mulher que falou que eu estava fazendo as pessoas sofrerem por causa das músicas que são bem sentimentais, né? Nada disso, eu gosto muito de cantar romântico, eu sou uma pessoa que sempre gostei de cantar romântico, músicas românticas e identifico com a história de cada um, vai dar uma! Muito bem, muito bem! E agora você fez uma música, né? Nessa pandemia, agora que mexeu com todo mundo, né? A pandemia malvada, né? Que todo mundo, parece que mexeu assim, coração de todo mundo, que o povo acessa e todo mundo está baixando o vídeo, a música e fez muita gente chorar com essa música, fala um pouco da pandemia malvada! Exatamente, a música, a pandemia malvada, da minha autoria, é, quando você entra no YouTube, você já vê lá, ela é a primeira, já sai no perfil, a primeira é ela, porque é que está sendo mais bem acessada em todo mundo, né? Não só o Brasil, mas todo mundo, porque a pandemia atingiu o mundo inteiro, nem está atingindo, né? Então, eu fiz essa música aí, assim, até uma noite, né? Pegando as palavras da Bíblia, pegando algumas palavras do Google, também no Google, né? E fui montando o quebra-cabeça, né? E essa canção saiu bem legal, uma história bem legal e está fazendo sucesso em todo o Brasil, graças a Deus! Muito boa essa música, pandemia malvada, que eu gosto muito dessa música também, e muita gente está fazendo umas novas roupagens, né? Dessa música, eu já vi umas duas, três roupagens dessa música e está ficando muito legal, mas me diz uma coisa, como é que você está achando essa pandemia agora que veio para poder, que nós fomos os primeiros a ser atingidos, entendeu? Primeiro a parar e agora ninguém sabe nem quando que a gente vai voltar, o que você tem a falar um pouco dessa pandemia? Exatamente, olha, Newton, eu sempre falo para todo mundo, para a minha equipe, para todo mundo que a gente, quando entra nesse assunto da pandemia, entendeu? A pandemia, no Brasil, veio uma pessoa de lá de fora para o Brasil com a doença, né? E hoje tem mais de 10 milhões de pessoas no Brasil com a doença, então é uma coisa, não é fazendo medo de ninguém, não, entendeu? Eu nem assustando ninguém, mas eu acho que a pandemia, esse vírus vem para ficar para sempre, mesmo com a injeção mesmo, aí, porque se foi uma pessoa, meu amigo, põe na cabeça de vocês aí, se foi uma pessoa que chegou com o vírus no Brasil, você tem mais de 10 milhões, sempre vai ter gente com o vírus no sangue, e ele não sabe que ele está com a doença, aí vai transmitindo para outros, entendeu? E vai e nunca vai acabar, é igual o câncer, o câncer acaba, nunca acabou, e outras doenças, AIDS e outras, entendeu? Exatamente. Melhora, mas não acaba. Não acaba, exatamente. Mas se Deus quiser, logo, logo vai passar, se Deus quiser. É, eu tenho essa fé, né? Eu tenho essa fé, exatamente, que vai passar isso aí, mas se começou com uma pessoa, gente, já tem com mais de 10 milhões no Brasil, entendeu? E crescendo, já estamos falando de parar de fechar de novo as coisas, de voltar tudo de novo lá. Vai estar sempre nesse vai e vem, nesse fecha e abre, fecha e abre. Muito bem, se Deus quiser, logo vai passar essa pandemia aí, todos nós vamos voltar a se encontrar, a fazer show. Abraçar. Abraçar, beijar, as pessoas fazerem as coisas que gostam, sem medo, viu? Exatamente. Sem medo, porque está todo mundo com medo. Até o... Mulher, será que você não está com vírus? Aí a mulher, marido, será que você não está com vírus? Você vai aí bebendo, enchendo a cara, será que você não está trazendo vírus para mim? Use máscara, viu? Use máscara. Use máscara, exatamente. Se previna, galerinha. Exatamente. Vamos fazer, vamos falar outro assunto aqui. Você passou por uma prova de vida agora, muito séria, né? O problema de saúde, desse negócio de diabetes, que você precisou fazer três cirurgias, eu que acompanhei, entendeu? O que você tem a dizer dessa prova de vida para o pessoal? Bom, eu sempre apareço com umas coisinhas de saúde, né? Porque eu sou diabetes, a diabetes ela mexe com todo o corpo, né? Mexe com todo o corpo, né? E os olhos, as vistas, tem onde que as vistas embaçam, entendeu? Aí depois passou para o pé, o dedão do pé começou a podrecer, ficar podre, né? Secou, ficou preto o dedão. Depois o médico falou, ó, a gente está aqui primeiro baixando a diabetes, vamos baixar a diabetes. Quando estiver normal, a gente começa a mexer com o pé, né? Você sabe, você estava lá comigo, você viu. Aí, de repente, do dedão passou para o segundo dedo, entendeu? Ficou preto e começou, eu batia nele assim, no dedo assim, quase aquela pedra, entendeu? Aí depois o médico falou, ó, a gente vai ter que operar isso aí urgente, porque está passando para os outros dedos. Aí o médico tirou o dedão, né? Tirou o dedão e deixou o outro dedo, que tinha uma manchinha só, né? Aí depois passou três dias, mais ou menos, aí passou para o segundo dedo. Aí ele foi e tirou o segundo dedo, né? Outra cirurgia. Aí passou para o mais outro dedo, né? Outro dedo, ele falou, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar lá o peito do pé, todos os dedos, vamos ver o que vai acontecer. Se ele parar de ficar preto, de secar, a gente... Aí tudo bem, beleza. Mas se continuar subindo para o pé, o médico vai ter que cortar da coxa. E graças a Deus, parou por ali mesmo. E graças a Deus já estou bem, vai cicatrizado já, só ok, 5% para terminar tudo, a cicatrização. Mas agradeço a Deus por estar aqui vivo, andando, né? E fazendo clipes. Com saúde, né? Com saúde, fazendo os clipes para as fãs, para os fãs que gostam, que orou muito por mim, muito obrigado pelas orações que vocês fizeram por mim, viu? E coração, muito obrigado mesmo. Em algum momento você teve medo? Não, nunca tive medo de morte. Nunca tive medo de morte, porque sou uma pessoa assim, muito devota a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? E sempre que eu vou dormir, eu rezo. Sempre que eu levanto, eu rezo. A hora que eu vou viajar, eu rezo. Eu oro, né? Para Deus me livrar do mal, dos perigos do mundo, né? Das estradas também. Com certeza. Então aí, pessoal, o homem está aqui, forte, firme e forte, né? E estamos aqui para quando passar essa pandemia, a gente voltar aos palcos, fazer show, fazer alegria de todos vocês, tá bom? E vamos mudar agora, vamos falar agora de trabalho. Você começou a sua carreira muito cedo, né? Pequenininho, já cantava na roça com o seu pai, assim, como eu vejo nas suas entrevistas, e você fala para todo mundo que você começou muito novinho, cantar as músicas do Amado Batista. E me fala, assim, quando você começou a sua carreira, quantos anos você tinha, assim, que começou a gostar mesmo da música? Bom, eu comecei primeiro, como está aí em todos, né? Está no Google lá, está no meu site, um monte de gente, a minha história lá. Eu comecei com meus pais cantando na roça, lá, trabalhando na roça, em cima do jumento, passando na capinadeira, e cantando, né? Cantando as músicas do Amado e outros cantores também, né? E... mas eu tinha um sonho, até com criança mesmo, de gravar o primeiro disco, né? Mas como na Bahia, onde eu bordo, na região, não tinha nada dessa coisa de gravar, de estúdio, nessa época, entendeu? Eu fui para São Paulo, né? Fui crescendo, crescendo, cheguei aos 17 anos, já chegando aos 18. Fui para São Paulo, e São Paulo... Você sabe que quando a gente começa tudo em São Paulo, quando a gente chega, não sabe nada, né? Um cabação, uma pessoa que não entende nada, não sabe nada. Eu fui aprendendo com o tempo, né? E fui me aprimilando e sempre pedindo a Deus que me dê sorte, me dê saúde para que eu possa acontecer, qualquer hora, qualquer momento. Aí entrei em algumas firmas, trabalhei um tempo em umas empresas, depois entrei no Estadão, no Jornal do Estado de São Paulo. Fiquei oito anos no Estadão, fui promovido três vezes lá dentro, graças a Deus. Mas sempre nas horas de fóbio eu cantava nas ruas de São Paulo, já fui em show de calor, quase todos, fui até no Silvio Santos, um monte de programa aí, entendeu? Mas a expectativa era sempre gravar um disco, me ver na capa do disco, me ver no ônibus, me ver a foto lá, passando na estrada, aquelas sonhas das pessoas que cantam, eu acho que todos são assim, né? Só em, exatamente assim. Aí só em 94 eu gravei o primeiro disco, o vinil, que é grandão, entendeu? Ainda tem esse tempo para o vinil. Aí no ano seguinte, chegou a época do CD, né? Eu gravei o CD, Cristiano Nézio, canto Amado Batista, em forró, aí fui para as ruas cantar, né? Cantar, vender fitas, vender o discão grande, entendeu? E as pessoas achavam que era Amado Batista que estava ali na rua cantando, e o povo parando, olhando, e a roda crescia, virava aquela multidão, e atrapalhava o trânsito, e brigava com a polícia para não fazer barulho para as lojas, e aquela coisa, entendeu? E eu sempre ali, insistindo ali, entendeu? Pegava as caixas, colocava dentro dos ônibus, juntamente com o Felipe Braga, um abraço para ele, viu? Para todo mundo, aí o Ed Cláudio, né? O palhaço travesso, e os motoristas brigando com a gente, cobrador, aqui não é lugar de carregar caixa, não, é carregar gente no ônibus, aí a gente sofrendo aqui, levantava cedinho para fazer tudo isso, parava com tudo, às 5 da tarde, graças a Deus vendia tudo, fita, disco, vendia tudo, porque certamente era um trabalho legal. E aí conheci o meu empresário, meu primeiro empresário, eu estou em Produções, na praça de Guaianazes, né? Dos trens, e ele me chamou para ir no bar, assim, ele gostou de mim, né? Ele me chamou para ir no bar, e fui lá tomar um negócio com ele, um suco lá, um refrigerante, na época. Aí ele falou, eu sou pirateiro, eu sou pirateiro, eu faço fitas, eu que abatiço aqui toda a Guaianazes, né? Guaianazes. Está aí em Paulista, já na Leste. E você quer fazer uma fita comigo? Eu falei, vamos, aí eu já, uma alegria, né? Fui, vamos fazer. Aí fui na casa dele, na casa do Antônio Rocha, eu bato para você, garoto, Antônio Rocha, e lá tinha uma mesinha, assim, pequenininha, assim, né? Aí um microfone, lençom, o pedestral, eu cantei nesse microfone, viu? E saiu bem legal, já saiu tudo afinado, né? Naquela época não tinha negócio de afinar. Isso aí, bem legal mesmo, e pegou, já meteu na fita e foi para a praça. Meu amigo, com três dias, que se eu não pegou essas fitas e botou nas bancas, você passava por Guaianazes inteirinho tocando Cristiano Neves. Aquela loucura, tocando Cristiano Neves. Aí eu morava no centro, né? Ali na Brigadeiro Tobias, no centro, quarto andar. Aí eu dava umas voltas nas ruas para ver o movimento do centro de São Paulo, né? E era Cristiano Neves tocando direto todas as banquinhas, e os caras sabiam que vendiam muito. O que é que eles faziam? Eles pegavam as fitas e colocavam em cima da virada, assim, para o povo, né? Aquele monte de fitas de Cristiano Neves, assim, para o povo passar e ver, olha aqui, olha aqui. Só limpando, 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 e levando tudo. E daí os caras mandando fazer mais, e foi um estudo. Eu não sou muito a favor da pirataria, na lei, né? Não é? Mas foi o que me divulgou, que me deu o nome Cristiano Neves em todo o Brasil, foi a pirataria. Exatamente. A gente sabe que no começo da carreira sempre tudo é muito... Não só eu, viu? Foi Cristiano Neves, Frank Aguiar, foi assim também, a pirataria. Eu não estou mentindo. Zezinho Barros, né? Robério. Todos foram a pirataria. Exatamente. A gente sabe, né, pessoal, que de todo começo de carreira é muito difícil, para o artista. E você conta uma história muito engraçada, que às vezes eu vejo na internet, é que você estava cantando em uma praça de São Paulo, aí chegou um pessoal, cortou os fios, aí você... Foi. É, ficou sem... Foi policial, né? Foi. Eu estava ali no... Cantando ali lá, no Valle de Anagabaú, no Valle de Anagabaú ali, chegando na praça ali, subindo a São João, aí de repente, de repente eu estava cantando lá, e os caras, os caras, o policial passou lá, três policiais, e ele falou, ah, aqui não é igual de ficar fazendo barulho não, a pessoa das lojas está reclamando aí, vocês estão fazendo barulho aqui. Aí eu falei, não, pô, aqui é nosso ganha-pão, nosso trabalho é esse, e a música está no nosso sangue, e a música é cultura. Aí ele falou, não, aqui não pode ficar não. Aí de repente, o som, tum, parou. Parou de ver. E o povo, eee, gritando, e o povo, linda, linda, linda. O povo gostava daquilo, né? Linda, linda. Aí o cara foi lá, o policial foi lá dentro da loja, o fio era no chão, assim, até dentro da loja lá. Ele foi lá e tirou da tomada, né? Outra vez cortou o fio. Eu acho que ele estava com alguma faca lá e cortou o fio. Aí eu, né? Aí isso aconteceu também no Braz, né? No Braz, ele estava cantando, e os policiais segurando isso aqui da estação, não deixou a gente cantar, ficar na praça cantando para não fazer barulho, entendeu? O som ligado com caixa e tal. E o povo adorava ver, vendo, olhando, ouvindo a gente cantar ali, entendeu? Aí a gente procurou, a gente procurou o diretor, o presidente dos trens lá do Braz, né? O cara deu o endereço, a gente foi lá, eu e o Felipe Braga, e eu consegui uma carta, escrevi da mão por ele, o senhor estava até tremendo assim, tão velhinho que estava, me deu autorização. Aí eu cheguei, a gente voltou para a estação, hein? Quem é o chefe aqui, de vocês aqui? É aquele lá, ó. Ele é o chefe da gente aqui. A gente foi lá, entregou a carta para ele, ele leu assim e falou, não acredito que vocês forem lá falar com o fulano. Nem a gente vai conversar com esse homem aí, vocês conseguiu. Aí chegou lá o presidente dos trens e falou, da equipe, né? Falou, olha aqui, olha aqui nessa parede aqui, olha o quadro que estava enxororó ali, ó. Quando estava começando. Olha ali, ó. Melhoras é rico. Olha ali, fulano. Começou a mostrar, né? Essas pessoas antigas da música sertaneja, né? E eles, eles, eles são meus amigos, todos são meus amigos. E música é cultura. A música tem que cantar ela em qualquer lugar que você tiver. Entendeu? Então você vai lá, entrega essa carta aqui para fulano, procura quem é fulano lá, e pede para ele emendar os fios lá, dá um jeito lá, e vocês continuam com a carreira de vocês, o trabalho de vocês. Foi o que eu fiz. É o trabalho de rua, né? O cara foi lá, pegou mais três amigos dele, falou, vem cá, liga a caixa do homem, mas deixa eu me trabalhar. Aqui a carta que o nosso patrão mandou. Deus é justo, né? É. Aí eu decidi para cá, nunca mais me enxeram com a gente. Botava lá, até encostava até pertinho ali, da saída do povo ali, para ver se ia fazer alguma coisa, e se não fazia nada. E nós só, ó. Entendi. Para você ver, pessoal, aí como que é a vida do artista. Eu sou um cara sofrido, eu sou um cara sofrido, eu sei que eu sou um cara sofrido. Já peguei 150, 200, 200 quilômetros de estrada de terra, carro quebrou, furou o tanque de gasolina, com pedra embaixo, e nós ficamos no meio da estrada, parados, passando até fome, porque não tinha casa, não tinha restaurante para comer, e aquele sacrifício, um sofrimento danado. Mas eu agradeço a Deus. Com certeza. Temos que agradecer a Deus mesmo. E contando a história dele aqui, e como ele começou muito novo, ele já cantava as músicas do Amado Batista. Além de cantar as músicas do Amado Batista, ele divulgava o trabalho do Amado Batista, que hoje em dia, está difícil das pessoas reconhecerem essa divulgação que os artistas fazem, por Amado Batista, por exemplo, que você foi um divulgador dele. Tem gente que não gosta, ele mesmo não gosta que a Bíblia está aí. Mas uma porcentagem do sucesso dele, agradece aos fãs, às pessoas que gostam do trabalho dele, que divulgam. Ele não gosta de artistas que imitam ele. Mas ele começou imitando quem? Alberto Carlos. Exatamente. Alberto Carlos. Sempre tem um artista que a gente inspira um no outro, entendeu? Então, a gente vai agradecer o seguinte, vamos agradecer as pessoas que divulgam a gente, entendeu? Bom. Se eu ver, como eu já vi aí, vários escritores cantando parecido comigo, foi você ajudar. Ajudar, com certeza. Eu canto junto com eles, uma música para ajudar, para alavancar também, para entrar no mesmo time. Está divulgando. Entendeu? Entrar no mesmo time do estilo da gente. Do estilo, exatamente. Não pode ser arrogante, porque tem que ficar só eu. Isso não existe. Não existe. Não existe. E quantos CDs até hoje gravados? Até hoje, eu estou com... Já autografei 60. Nossa. 60. Já autografei 60. Caramba. Você sabe disso. Entendeu? Porque as pessoas gravam show, as pessoas fazem coletânea, as pessoas... Tem CD ao vivo. Exatamente, CD ao vivo. Então, o que eu já contei até hoje, são 47. 48. 48. Exatamente. E DVDs são 6, né? 7 DVDs. 7 DVDs, pessoal. Então, são quantos de estúdio? Oi? São quantos de estúdio? É 3, né? 3 de estúdio. E o resto de show, né? 4 de show, não é isso? 4 de show como? Show, show, show. 3 de estúdio, né? Que você fez no estúdio. E 4 que é show de rua, de praça, assim eu falo. 3 de estúdio foi muito de estúdio. Foi muito, né? Muitos estúdios, muito. Mais ou menos uns 30, né? CD de estúdio. Não, eu falo DVD. Ah, DVD. DVD, isso. Ah, DVD. Você estava falando DVD, né? DVD, exatamente. Por aí. Isso. Então, pessoal, a gente teve esse bate-bola aqui, a gente vamos fazer uma rapidinha com ele aqui, pra gente encerrar essa entrevista. E vocês que acompanham ele aí, inscrevam no canal dele, entendeu? O Cristiano Neves, oficial. E Nilton Gomes, oficial. Oficial, exatamente. Vamos fazer uma rapidinha com ele aqui. Deus pra você. Tudo. Saúde. Tudo também. Em primeiro lugar. Tipo de comida. Que vinha no prato, que ficou bonita com ele, eu tô comendo. Mas, apesar que agora com diabetes, não pode, né? Isso é. Uma amizade pra você. Uma amizade? Amizade é boa demais. Uma amizade bem, né? Bem camarada. Bem camarada. Um lugar bonito. Um lugar bonito. E a natureza, isso aqui. Adoro as coisas de Deus. A árvore, a pedra, a água, o grama. A natureza, exatamente. Uma coisa... Os pássaros. Qualquer tipo de pássaro. Muito bem. Animais. Eu queria agradecer a você por essa entrevista aqui pro meu canal, Nilton Gomes. E manda um recado aí pros seus fãs, pros seus internautas, pra todo mundo. Obrigado aí, Nilton. Eu que agradeço a você. Você que é um camarada aí de muitos anos trabalhando comigo. Um cara legal. Um cara de confiança. Entendeu? Que está no meu coração, na minha vida. Enfim, um cara que eu considero muito, viu? Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer estar aqui no teu canal batendo um papo. Mostrando a minha história. Um pouquinho da minha história. 10% da minha história. Ou 5%, não sei. Porque é uma carreira muito longa de mais de 17 anos de carreira. Só profissional mesmo. Porque antes de ser profissional eu já tentava também, mas não estou contando. O programático é um ponto profissional. Muito obrigado, galera. Foi um prazer maravilhoso estar aqui. Obrigado, galera. Obrigado, gente. Tudo bom. Valeu, Brasil. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Obrigado.